Olá, pessoal! Hoje eu vou ensinar a fazer uma máscara, como tá precisado nessa época, bem fácil. Olha como ela fica. Ela fica dupla, protege bem e sem costura nenhuma, tá bom? Então, a gente vai precisar de uma camiseta velha. Aí, vamos recortar a manga da camiseta, tirando aqui a parte das costuras. Então, tira aqui nessa parte das costuras, aí tira aqui na parte das costuras. E também vamos recortar essa parte de baixo aqui da camiseta, essa barrinha, tá? Então, a gente recorta, aí vamos dividir no meio. Então, nós vamos ter, dá pra fazer duas máscaras, uma de cada manga, e a parte de baixo da barrinha vai dividir ao meio pra fazer as alcinhas de pôr atrás da orelha. Foi tirado, aí a parte de baixo da camiseta eu pego, divido no meio e divido no meio novamente, tá vendo? E com isso aqui vão ser as duas alcinhas. Então, você pega aqui a manga, coloca do lado a alcinha, dá um nó, olha, tudo sem costura. Não aperta primeiro pra poder medir, pra ver o tamanho certinho no rosto, pra ver se não vai ficar apertado. Porque também a máscara não pode incomodar. Aí, dá outro nó. Aí, deu os dois nó certinho, aí você vem aqui assim e coloca. Pronto, mediu, ficou confortável. Aí, aperta bem o nó pra ele não sair. Corta o excesso. E coloca aqui pra dentro, pra esconder, pra ficar bonitinho. E faz isso do outro lado igual. Aperta bem e corta os excessos. E coloca pra dentro. Pronto. Com a camiseta velha fizemos duas máscaras branquinhas, fácil de lavar e de desinfetar. Valeu, obrigada.